Vamo lá! Tô tirando essa pegaça aqui, mano! Vamo falar com ele. Fala com ele. Esse velhote. Akemi estudou. Eu não dei uma boa olhada nele. Isso não te incomoda? Ele tava falando sobre as ondas digitais anormais. E o fenômeno em torno de Tóquio. Além dos Ethers e o Digital Shift que nós experimentamos em Shinjuku. Eles estão indicando algo inacreditável no horizonte. Ou seja, o triante, né? Colocando todas as informações juntas dos hackers do Digital Shift que é aquela parada lá. Incontáveis pessoas viram os Ethers, né? Seriam os Ethers cagadores do Digital Shift? O que você acha? Então você escutou sobre minha doença. Não se preocupe. Não se preocupe. É... Ficar aqui... O chateado não vai melhorar isso. Estão olhando para a sua forma. Está bem. Você não vai pegar o caso? Você é um agente duplo na Zaxon, certo? Já tem um trabalho. Já tenho trabalho. Idiota. Nesse período descobriu pelo problema que você causou. Erika, você está doido? Não, eu não sou um de irmã. O irmão está preocupado, quer ajudar ela. Isso pode funcionar. A Ilha da Alegria, pedido de Hugo. A Ilha da Alegria, pedido de Hugo. A vez ganha um troféu aqui, sacanagem não aparece os pôr dos troféus, né? Nossa, coisa bacana aqui. A Rude Hacker. Quero ouvir mais sobre Rude. Não sei se é o pior inimigo. Próximo já? Ah, terminou aqui, vambora. Gente, agora eu vou fazer o seguinte, vou fazer um corte pra vocês aí. Tem o Learning About Digital Waves, que eu vou fazer aqui porque é secundária. Não é parte da história. Se tiver alguma coisa, eu sempre falo depois, né? Caralho. Um pilher. Isso é um caso? Mexeu no PC. Cheio de... Vai, I accept it. Claramente ela gosta dele, velho. É muito descarada. Então, escolhi esse aqui. Site de artigos, o termo onda digital se refere a energia que é carregada e retém a informação digital e depois, ai meu deus, se inunda disso, sai para fora. Para escrever a onda, não tem as mesmas prioridades de onda ou partícula. Especialistas vão mostrar a sua existência, de toda forma, não se conseguiu ainda uma aplicação prática. Estudos futuros são necessários. Eric Akemsudou, disse que o digital shift em Shijuku do outro dia foi causado por um efeito da onda digital. Eu não sei porque a onda digital se concentra no subsolo de Shijuku. Não sei porque há Ethers no digital shift. A gente já descobriu que foi o programa lá, não sei quantos atrás, no outro jogo e eles estão lá porque é meio que a conexão deles com o mundo real. digital. É onde eles nascem, né? Digital shift, digital wave, heaters... É... Eles devem estar conectados de alguma forma. A gente já sabe porque, porque a gente já joderou o outro jogo. Peraí que meu celular travou. Ah... Basicamente, o digital shift ocorre quando a onda digital é interrompida. E os Ethers aparecem quando o digital shift ocorre. O digital shift é o que faz eles nascerem. Lembra que a gente aprendeu isso lá no outro jogo. Estudos mostrou que os Ethers... Ah... Eles aparecem e... Ah... Eu estou pronto para ir na minha cama. Tão tarde, tão cansado. Ele já está de noite, né? Can't barely keep my eye. Eu apenas não posso deixar meus olhos abertos. Eu... Eu acho que cheguei no meu limite. Isso me lembra do... Detetive misterioso, ó. Quando nós encontramos o primeiro nome da Akyoko Kuremi em Shinjuku. Que é lá, né? Akyoko. Ele está investigando digital wave. Que lembra do outro jogo que parte da nossa missão é descobrir de onde estavam vindo essas digital waves. Ela faz dois anos com o pequeno amigo Kuremi em Shinjuku. Para daí. Não muscula múscula. A Kuremi em Shinjuku é muito engraçada. Eu quero que você me ajude na minha investigação, você é a perfeita espécie para o meu experimento. Obrigado. Eu estou tirando foto dele, que aleatório. V de Vitória, V for Victory. Muito bom, né? Tem muitas opções no jogo que não alteram muito o contexto do jogo em si. No máximo aumenta a informação que você recebe. Isso eu diria que eu tivesse dado uma alterada para poder ter pelo menos um final diferente em algumas missões. Conseguir ganhar itens melhores, né? Muito obrigado. Agora a próxima parte vem comigo. Onde será que ela foi? Aqui tem, né? Eu não posso abrir o menu. Eu não posso abrir o menu. Deve ser uma memória, por isso. Deve ser para cá que ela veio. Tem ShopSense aqui, ó. Uou! Opa! Opa! Dá para comprar uma. Acabar com o dinheiro! Eu sou muito separado, eu adoro comprar roupa em jogo, velho. T-shirts. Tem calça, né? Tem balde. White. Black. T-shirt também. Não vai dar o dinheiro não, mano. Vai dar dinheiro. Estim Não e já pesquisei eu tô quando são três e eu vou pegar mais estilo aqui para mim dá para vender e aí e aí e aí e isso aqui é tudo para bush né como é que nós compramos roupas 500 mil roupas oi posso descer a escada mas não acontece nada ah tá é para mim para o éden ainda bem que eu vim aqui mano tem uma loja secreta só isso aqui também não é secret acho que isso não é só a loja só a loja que é secret nossa uma parte do jogo só você tem que comprar tipo muita muita medal oi os nós fui um bom e aí oi preco aonde lá oi eu escuto no cheiro não entendi Ah, tá ali, ó Sou muito cego Que bonitinho Tomou o cu do bichinho, coitada Tadinho, isso na mão Missãozinha, pau no cu, essa aqui Olha lá, ó Assim, vambora Era pra mim saber Carai, vataguru, ligado Com certeza tem que colocar a opção certa Ué Se eu nem vou colocar Que ocorre Ela explica a coisa que a gente já aprendeu lá no primeiro jogo Ah, ele não sabe o nome da Kyoko É uma memória mesmo Kyoko é fumado no crack, véi Só pode Aí, vamos completar Acho que fica como um bônus Essa fumada de crack aqui Beginning hacker Friendshiping Hacker Nossa, não me envelhei nada Maguado E vamos ver as roupas, né Pra acabar esse episódio aqui Falar com a Mireille agora Mas eu já tinha que falar Bacana, né Vamos ver as roupas Que nós pegamos aqui Essa é a inicial Vamos lá Hood, t-shirt, white E a azul A classics Mala e female Eu devo dizer que a female é mais bonita, né Enquanto eu ficar com ela Que eu acho mais bonita A camiseta da Nokia I love jean mon De make horrorosa Não, legal Ué, essa é da hora, hein Ah, essa é legal Essa é da gomom, hein Tendo subiu a coragem nas costas Uma da hora Ah, é as que eu peguei aqui Todas, né Do love Tem o biomom Agora aí é o classics, né Tribal branco Tribal preto Lost school Data lost Flaming school Flaming Game is life Um vídeo fortnite Vou jogar quando? Janeiro 2045 Lively Feels so nice Kulun t-shirt Kulun t-shirt Basketball Por enquanto é do Digimon É a mais da hora, né Reserve Japan Tree Blossom Também Nessa Saxon t-shirt Japan T-Animal Esse do Blossom dá, vai também No Steam Steenie Steampunk, né Playcast Essa aqui eu não entendi direito Akibas Akibas Flamel Deve ser as lojas que tem ali, né Tendente de Nanako Victoria Ushida E aí, mudou o cabelo do personagem É mais engraçado Camiseta de aniversário de 15 anos Digimon De 20 Tem a de 25 anos E de 25 anos Summer Camp Summer Listen Que é da Rikari Miyamoto É um Um anime da minha produtora Mas essa daqui é muito louca, hein Olha, essa camiseta não dá hora Vambora Vamos lá, falar com ela Se for campanha, assim Se tiver alguma coisa A gente faz não, eu vou cortar, né Vamos pro Digilabson Pelo amor de Deus, hein Você coloca aqui pra mim, ó A porta frio Coloca ela pra mim Ainda em caminho A gente não vai agora A gente encerra por aqui Que eu vou recuperar a vida Não precisa A gente Ah, deixa eu desenvolver a galera, né Episódio bônus Vai ser tipo Deus episódios um dia só Uma galera aí Vamos lá Pegar O Nimon Porque a gente ainda não pegou O Nimon O que o Nimon pode virar Sabe eu, senhor Que diabos é isso, né Esse é o famoso Sabes deus Vamos ver aqui o Yuki Darumon O Mudfriji Mon, né Esqueci o que é Oh, Pandamon Não sei o que Darum Pandamon No jogo O Dracmon A gente vai fazer, né O Cachorro do Agreste aqui Porque a evolução dele A gente não pegou nenhuma Tem a Galinha do Angolamon E tem o O Gremon Uou Eles adicionaram a Digispo Nossa Tem que ter Lobomon Essa porra, velho Tem que ter Lobomon Vamos fazer aqui, né O O O Gold, né Que a gente já tava previsto E tem a versão Ultra Gold Aqui, né Que é nível 40 Nível 40 Senta só Vamos fazer o Aedramon Porque a gente ainda não tem Aedramon Né E aí dá pra fazer o Megasdramon E tem um outro bicho aqui, ó Vai virar Megasdramon Porque, né Nossa Aqui Olha que vai Um é Agora eu vou decidir Por tipos Eu só tenho um Trevis Ou no outro Trevis Dragonzord Go Go Dragonzord Go O Gromong A gente já tem no outro jogo, né E aí eu vou fazer grupos aqui De três, né O Modifigibon Vai ter que ser Must Have No time aqui, né Pode contar com essa praia Great Age Falta Vai ter que ser gente Então a gente volta Semana que vem Né Então falo, valeu Até mais Fui Tchau 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 Tchau